Olá, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Douglas Informática. Deixa eu te falar, será que você tá pagando o preço justo mesmo pelo seu serviço? Será mesmo que você tá pagando o preço que realmente deveria pagar? Ou você tá sendo roubado? Acompanha o vídeo e entenda porquê. Então, resolvi fazer esse vídeo porquê. Estava conversando com um cliente e o cara falou assim, ah, o meu serviço é o melhor do mundo, não sei o que e tal, não sei o que. Então tá, manda uma tabela pra mim dos procedimentos que vai ser feito e o valor. Ah, eu não tenho tabela. É como assim, não tenho tabela, não tenho padrão de cobrança? Eu fico imaginando assim, como é que deve ser feita a cobrança? Ele olha pra cara do cliente, é, esse cliente tem cara de 100 reais. Aí, como é que você faz? Você cobra pela cara do cliente? Não pode fazer isso, meu amigo. Então, entendemos o seguinte, que você sabe realmente qual o preço que deve ser cobrado, entendeu? Mas o cliente sabe o que tá sendo feito? Porque o principal, no primeiro serviço que você vai prestar pra alguém, quem tem que saber realmente o que está acontecendo e o que tá sendo feito, é o cliente, porque você já sabe. Você como técnico já é bem informado e você vai resolver o problema do cliente. Então, por que não deixar bem claro? Então, pensando nisso, eu bolei algumas tabelas de preço. Não é querendo a questão de promover o meu serviço, mas é o que eu acerto e o que é errado, entendeu? Você tem que ter uma transparência com o seu cliente. Com isso, você vai agregar mais valor ao seu serviço e mais qualidade. Porque, por exemplo, aqui ó, temos uma tabela de serviço de formatação. Uma tabela de limpeza. Uma tabela de atendimentos técnicos. O cliente tem que saber o que tá sendo feito. O cara vai fazer uma formatação, ele não vai falar pra você, ah, vai ser feita a formatação, beleza. Mas nesse procedimento de formatação, que programas vão? Então, se você acompanha na tabela, você sabe tudo. E o mais bacana de você fazer, por exemplo, na minha área, de repente pra sua não serve, mas pra minha serve. Eu tenho que colocar uma coisa que atenda o cliente desde o mais leigo até o mais avançado. Entendeu? Assim eu posso alcançar uma quantidade maior de clientes. Então, quando você for passar um orçamento pro cliente, não passe o negócio pela cara do cliente. Se o cara tem cara de besta, você vai roubar ele, vai passar um preço a mais, abusivo. Se o cara tem um cara de estressado, não, mas isso aí é estressado. Eu não vou poder fazer o preço mais caro, não sei o que. Faça o preço igual pra todos, entendeu? Faça uma coisa certa. Onde sua tabela, independentemente da área que você trabalha, faça uma coisa exata, uma coisa pro cliente entender que ele faz assim, poxa, eu tô fazendo um serviço de qualidade, padronizado, tudo certinho. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou poder olhar na tabela dele. Tal programa foi instalado? Sim. É com garantia? Beleza. É com backup? Beleza. Tá tudo aqui, ó. Especificado, ó. Todos os programas. Então, eu recomendo a você que não trabalha com tabelas, eu sei que é difícil, tipo, padronizar todo um serviço, mas tem muitas coisas que são recorrentes, acontecem muitas vezes seguidas. Então, por que não padronizá-las, entendeu? Já deixe uma coisa pronta. Essa é a dica de hoje de tabelas. Espero que você tenha entendido a ideia do vídeo. Se gostou, inscreva-se, aqui é melhor, inscreva-se, compartilhe e dê o like. Se tiver alguma sucessão de vídeo, nota embaixo aí. Valeu, até a próxima.